A CIDADE NO BRASIL 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 a alguém como seu filho e o mantém, o cuida e o atende o santo escolhe mas vocês não devem pagar por o santo? não, não, não a pessoa vem e se atende então por agradecimento agora mesmo agora mesmo esta mesma comida de santo que estamos fazendo porque eu só não que estamos fazendo, esses são ahijados a gente agradecida que fazem seu ofrecimento de acordo com o problema que haviam tenido porque aqui não se lhe pide o único que o santo lhe diz a pessoa que vem a atenderse é uma botella de ron, uma beleceria e um tabaco e que ninguém lhe diga seu problema se ele sabe, se ele é santo, ele tem que dizer o que ele sabe e aqui em Vudú, em Cuba, quando alguém se morre que você, eles vão voltar a Haiti ou eles vão voltar a África ou se ficam aqui bom, eu diria que isso não vai para nenhum lado isso não vai para nenhum lado isso não vai para nenhum lado se ele morreu, se enterrou, já o espírito se desenda A imagem, a sombra do Espírito, se desanda e se tralada. A Haití? Científicamente. Ou já se queda aqui, em Cuba? Se queda. Se queda, se queda. Se queda. Porque em Haití, a gente pensa que a alma regresa a Guiné, a África. Não. Porque o que acontece? Então, na tradição da Doctrina, na Espanol, a Doctrina Espiritual, que foi o que primeiro conhecemos, os Espíritos se existem e, no final, se se convientem em protetores. Protetores. Sim, sim, sim. Se se convientem em protetores e chegam até santos. Porque, por exemplo, o Santo San Lázaro era um homem normal. O Santo San Lázaro era um homem normal e passou suas tradiciones, como todo, em sua vida. Foi um homem e se convirtiu em um milagroso. E hoje por hoje é um abogado e um médico em tribunais do grande poder de Deus. Porque na editora ele o diz. O Santo San Lázaro era um homem malady. E, por exemplo, o problema é que ele faz o Santo... A Baraj San ou夠 a Baraj San? A Baraj San. A Baraj San? Os senhores devem perguntar a någonfatura? Não, não. A Baraj San? Os senhores devem perguntar a ele. Não. A todo mundo sabe que há alguns nantes. É que há alguns nantes, se necessitem para trabalhar. Quem tem o poder para o trabalho, não é capaz de fazer isso. Mas tem um guardiã que fala todo o tempo. Ele deve ter que fazer o domingo para morrer. Para morrer para morrer. Para morrer para morrer para morrer. Ele deve ter que morrer para morrer. Mas se você quiser morrer, é isso. Isso é pesa, pesa, pesa que pesa sobre o corpo. Aham, aham. Mas a pergunta é se você ganha lugar onde? Nos homens aí. Bom, 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 bom. Porque há uma etiqueta que você ganha lugar onde? Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é uma coisa. Isso é magia. Isso é banrara. Isso é banrara. Isso é chamboel. Chamboel, chamboel. E se ganha lugar aqui? Não, não. Se ganha lugar de bol. Você ganha lugar onde? É porque nos homens lástas podem comer de bol. Não, não é só como nós também. Você ganha lugar de bol? Sim, sim, sim. Nós estamos ganhando a bol. Você ganha lugar de bol. Isso é banho com eles. Que eles ganham lugar de bol. Não. Você ganha lugar de bol. Sim, sim, sim. E os que ele ganha lugar de bol. Na Haiti, você acha que está indo para o caso? Sim. Você diz que você vai descer de um pé flambuante para que ele flora ruramente. Sim. Você vai descer e entra em casa, você vai descer e sentir. Descer e sentir. Você vai em casa? Sim, em tempo. Em tempo? Não? Em tempo. Não. E aí, você vai fazer uma bota. Você vai fazer uma bota para onde? Os homens no século, eles não se achanam. Os homens não se achanam. Os homens somos meus bons lábios, porque se o que você crê. Os homens estão num mangeado, mas não. Não, não, não. O homens, nós temos lourdes. Certo e não, não. Você deve ir para onde. Você pode colocar uma fala para onde. Nós temos apenas uma frase, paraどう fazer espaço. Para levar essa informação. Lugau Lugau Onde está tudo É